Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos de volta ao canal. Pra quem não me conhece, o meu nome é Bruno Villas e hoje eu vou contar mais um caso pra você. Se você tá chegando por aqui agora e ainda não é inscrito no canal, eu já te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder as notificações. Porque assim, todas as vezes que eu publicar um vídeo novo, o YouTube te avisa e você corre aqui pra assistir comigo. Mas agora, pessoal, vamos pro que interessa e bora pro caso de hoje. O caso que vamos conhecer hoje aconteceu no ano de 2008 em Barcelona. Barcelona, pessoal, pra quem não conhece, é a capital cosmopolita da região da Catalunha, na Espanha, e é conhecida por sua arte e arquitetura. A motivação desse caso horrível não é nenhuma novidade para os que acompanham aqui o meu canal. O amor e a ganância pelo dinheiro levam as pessoas a cometerem atos horríveis. Muitas pessoas não suportam a ideia de não pertencer à alta classe da sociedade e são movidas a status e poder. Toda a comunidade local ficou bastante abalada e muito revoltada quando os fatos envolvendo esse caso foram revelados. Principalmente porque a autora desse crime, Bárbaro, ficou por vários anos planejando suas movimentações para que no fim ela pudesse cometer o crime perfeito. E realmente esse foi um crime quase perfeito. Toda a história teve início no dia 21 de fevereiro de 2008, quando a housekeeper de um edifício cujo proprietário alugava os apartamentos para turistas foi limpar um desses apartamentos que havia sido alugado não muitos dias antes. Esse prédio de apenas dois andares fica localizado no bairro Grácia, que fica a menos de 20 minutos do centro de Barcelona. Logo que entrou no local para fazer a limpeza, ela encontrou o corpo de uma mulher deitada no sofá. Ela estava totalmente despida e com um saco plástico em sua cabeça. O saco plástico estava colocado em seu rosto e ajustado com uma fita cola que mantinha um objeto fixo em seu pescoço. No momento desta descoberta, não havia nada no cômodo que pudesse identificar a vítima. Aliás, não havia nenhum objeto pessoal, como a sua carteira, celular ou mesmo suas roupas. Os únicos objetos encontrados foi um par de botas pretas caída ao lado do sofá e uma peruca com cabelos pretos e corte de franja, também caída ao lado do sofá. As luzes estavam acesas e a TV ligada, mas tudo parecia estar em ordem e também não havia qualquer sinal de luta e, portanto, um ataque violento seria descartado logo de imediato. Assim que os policiais chegaram ao local, deram início à investigação que seria mais tarde considerada uma das mais intrigantes da história da Espanha. Pelo fato de não haver nenhum documento que fosse capaz de identificar a vítima, os investigadores rapidamente solicitaram o contrato de locação do apartamento. Eles então descobriram que o local havia sido reservado no nome de Ana Maria Paz para os dias 18, 19, 20 e 21 de fevereiro. A primeira tarefa da polícia, portanto, seria confirmar se o corpo encontrado no quarto pertencia ao nome registrado na reserva, ou seja, se aquele corpo era mesmo da Ana Maria. No dia seguinte, as autoridades policiais receberam um alerta de desaparecimento envolvendo o nome de Ana Maria Paz. Eles então decidiram voltar ao local do crime com uma foto da Ana e interrogar as pessoas responsáveis pela reserva e check-in do local. O check-in, pessoal, nada mais é que a entrega das chaves e a orientação inicial ali para tirar as dúvidas mais comuns. Quando os investigadores mostraram a foto para os gerentes dos dois turnos do local, eles ficaram bastante espantados porque aquela pessoa na foto não era a mesma pessoa para a qual eles haviam fechado a locação e entregado as chaves do apartamento. Eles confirmaram que alguns dias antes uma mulher esteve no local para retirar as chaves. Ela disse se chamar Ana Maria Paz, mas ela não era a mesma mulher que estava na foto. A cada passo que a polícia dava, o caso ficava muito mais estranho. Um corpo foi achado e pertencia a Ana Paz. A reserva estava no nome de Ana Paz. Uma mulher foi tirar as chaves dizendo ser a Ana Paz, mas não era. A princípio, as autoridades foram induzidas a acreditar que aquele era um caso de homicídio culposo, quando não há intenção de matar. A maneira como o corpo foi deixado supunha que ali estava acontecendo uma brincadeira bastante perigosa, cujo desfecho não foi nada agradável. Ana aparentemente estava tendo relações sádicas com alguém e parte dessa brincadeira seria sua cabeça sendo presa em um saco plástico e que lamentavelmente saiu do controle e ela acabou sufocando. Essa teoria de amor selvagem ganhou força quando saiu o resultado da necrópsia e demonstrou que tanto a boca da Ana quanto às suas partes íntimas havia restos de DNA masculino de dois homens diferentes. O legista também determinou que a causa da morte havia sido por asfixia. Isso levava os policiais a acreditar que ela esteve com esses dois homens naquela noite antes de falecer. Os policiais então convocaram os pais da Ana para que fizessem o reconhecimento do corpo. Eles compareceram conforme solicitado e confirmaram que aquela era sua filha, Ana Maria Paz. Bom, as autoridades acharam necessário dizer aos pais da vítima as condições que ela foi encontrada e também a causa da morte. Seus pais ficaram extremamente surpresos e defenderam ferozmente a filha, afirmando que ela nunca faria esse tipo de coisa e que ela tinha um perfil bastante diferente daquele. Ela não seria uma mulher que se deitaria com dois homens. Essas declarações foram confirmadas mais tarde por Carlos, o namorado de Ana. Ele compareceu à delegacia e deu seu depoimento. Ele contou que aquele não era mesmo o perfil de Ana, que ela era uma moça tímida e caseira e deu diversas informações valiosas para a polícia. Inclusive, a primeira pista de todo esse caso veio do Carlos. Ele contou que na noite anterior, ou seja, no dia 20 de fevereiro, sua namorada havia dito que chegaria tarde naquela noite, porque iria sair com uma amiga. Ele disse que nunca se importou com isso, porque sempre que a Ana saía com as amigas, antes das 11 horas da noite, ela já estava de volta em casa. Ela não tinha o hábito de chegar de madrugada, mas infelizmente naquela noite, a Ana não voltou para casa. Carlos contou ainda que ligou diversas vezes para o celular dela, mas nenhuma das chamadas foi atendida. O jovem, no final, decidiu ligar para os pais da Ana para ter certeza que ela não estava com eles. A resposta foi negativa. Então, no dia 21, logo pela manhã, eles decidiram ir até a polícia e denunciar o desaparecimento da jovem. Os policiais seguiram com as investigações, ouvindo testemunhas e checando câmeras de segurança instaladas pela cidade. Os investigadores conseguiram a quebra do sigilo telefônico da jovem e, em seguida, obtiveram acesso às movimentações bancárias da mesma, porque alguns movimentos chamaram a atenção das autoridades. No dia 20 de fevereiro, foi feito um saque em dinheiro no valor de 600 euros em um caixa eletrônico próximo de onde a jovem trabalhava. O valor em si não era tão suspeito, apesar de hoje em dia poucas pessoas fazerem saques em espécie. Na grande maioria dos casos, usa-se cartão de débito, crédito ou transferência bancária, né? Ainda assim, o que mais deixou os investigadores surpresos não foi exatamente o valor, mas sim as imagens das câmeras de segurança. A pessoa flagrada pela câmera fazendo saque era uma mulher com uma peruca de cabelos pretos com franja. Uma mulher com boa aparência e carregando uma bolsa de grife. Em nenhuma das imagens capturadas pelas câmeras, a mulher se parecia com a Ana Paz. Todas as características físicas da mulher na imagem eram diferentes da vítima encontrada morta no apartamento. Aliás, a peruca utilizada pela mulher nas imagens era muito parecida com aquela encontrada no chão ao lado do sofá onde a vítima estava. Os investigadores então chamaram o namorado de Ana para dar uma olhada naquelas imagens. Assim que ele viu a primeira imagem, ele confirmou a teoria das autoridades. Aquela não era Ana Maria Paz. Quando perguntado se ele conhecia ou se já havia visto aquela mulher alguma vez, ele disse que ela se parecia muito com a ex-gerente de recursos humanos da empresa onde a Ana trabalhava. Ele disse que não sabia o nome dela, mas que ela era conhecida como Andy. E foi assim que a polícia voltou sua atenção para a principal suspeita do caso. Em pouco tempo, a polícia tinha o nome dela. Ela era Maria Ângeles Molina Fernandes, de 40 anos de idade, e que supostamente seria uma das melhores amigas de Ana Maria Paz. A polícia também descobriu que ela era a amiga que tinha marcado jantar com a vítima no dia anterior a seu desaparecimento. A polícia precisa interrogar Maria Ângeles. Isso é fato, mas aonde encontrá-la? Bom, os policiais consultaram novamente o contrato de locação do apartamento e perceberam que a suposta Ana Paz, quando alugou o local, deixou um número de telefone para contato e um endereço residencial. O número de telefone não ajudaria os policiais, porque era o mesmo número de telefone da Ana Paz verdadeira. Então, eles entraram na viatura e foram até o endereço indicado no contrato. Assim que chegaram ao endereço, os policiais descobriram que naquela residência morava um casal de idosos e que eles não faziam ideia de quem era Ana Paz, e muito menos Maria Ângeles. Entretanto, antes de ir embora, eles entregaram diversas correspondências que estavam chegando em sua residência e todas estavam endereçadas a essa tal de Ana Paz. Os policiais levaram as correspondências e solicitaram uma autorização ao juiz distrital para que pudessem ser abertas. De qualquer maneira, uma coisa tinha ficado evidente para os investigadores. Alguém estava utilizando a identidade de Ana Paz e estava se passando por ela. E tudo indicava que essa pessoa era a Maria Ângeles. Isso porque as duas tinham trabalhado por vários anos na mesma empresa. Na época, Ana trabalhava como designer e desenhista de moda. E a Maria Ângeles era a gerente de recursos humanos da empresa. Esse cargo é de bastante confiança porque os gestores de RH cuidam de toda a documentação de contratação, demissão, promoção, folha de pagamentos e etc. E com isso, eles têm acesso a todos os documentos de todos os funcionários e também as suas informações bancárias. O fato é que, embora as duas não trabalhassem mais no mesmo local, elas se viam com certa frequência. E era necessário interrogar Maria para esclarecer alguns pontos dessa história. Os investigadores não demoraram para localizar Maria e ela compareceu para dar seu depoimento sem resistência. Logo que começou a falar, Maria reconheceu que falou ao telefone com sua amiga na noite do desaparecimento, mas que não se encontrou com ela. Antes mesmo que fosse perguntada, Maria se antecipou a apresentar o seu álibi. Ela disse que não teria como estar com sua amiga naquela noite porque estava voltando de carro de Saragossa, naquele mesmo horário. Essa cidade fica a 310 km de Barcelona e cerca de 3 horas e meia de carro. Portanto, realmente não teria como ela estar naquele local, naquele horário. Ainda de acordo com Maria, ela tinha ido para sua cidade natal para recolher as cinzas de sua falecida mãe. Maria Ângeles estava bastante segura de que seu álibi era forte o suficiente, mas ela estava bastante enganada. Porque através do sistema de triangulação, os peritos da polícia conseguiram identificar que o celular dela se encontrava a menos de 300 metros do apartamento onde o corpo de Ana Paz foi encontrado no horário do crime. Os investigadores descobriram que ela estava mentindo e continuaram com as investigações. Alguns dias depois, assim que obtiveram autorização para abrir as correspondências deixadas na casa do casal de idosos, os policiais descobriram que havia sido aberta diversas contas correntes em nome da Ana Paz em diversos bancos diferentes. Nestes bancos foram tomados diversos empréstimos pessoais cujos valores somados ultrapassavam os 100 mil euros. Além disso, foi feito alguns seguros de vida cuja soma das apólices chegaria facilmente aos 850 mil euros. Neste ponto, os investigadores já estavam convencidos do envolvimento de Maria Ângeles neste caso. Para eles, Maria tinha se aproveitado da inocência e ingenuidade da amiga e se valendo de informações privilegiadas que tinha em seu cargo no RH da empresa, ela facilmente se passou por Ana Paz e abriu as contas bancárias, fez os empréstimos e contratou os seguros. Para ter certeza do que estavam pensando, os investigadores montaram uma equipe e visitaram todas as agências bancárias onde constavam a abertura de conta em nome da Ana. Eles consultaram os contratos e descobriram que até mesmo a assinatura da vítima havia sido falsificada. Quando olharam as imagens das câmeras de segurança, vários gerentes reconheceram a mulher de peruca preta com franja sendo a Ana Paz. Eles disseram que ela chegava na agência, se identificava como Ana, abria a conta e algumas semanas depois contratava os seguros. Em seguida, ela dizia que precisava de algum valor em empréstimo e era prontamente atendida. Afinal de contas, ela apresentava toda a comprovação de renda, inclusive o seu contra-cheque de pagamento. Aos poucos, as coisas ficavam mais claras para os investigadores. Na verdade, os empréstimos eram somente a ponta do iceberg. O grande prêmio era, na verdade, os seguros de vida contratados no nome da Ana. A beneficiária do seguro era uma terceira mulher que, ao ser interrogada pelas autoridades, alegou que nunca nem ouviu falar de Ana Paz e também não fazia ideia de quem era Maria Ângeles. Para os investigadores, Maria utilizaria suas técnicas de falsificação para se passar pela beneficiária do seguro de vida de Ana e resgatar os valores em uma terceira conta. Assim que recebesse os valores, ela faria saques e pagamentos em espécie para que os valores nunca pudessem ser rastreados. De posse de todas as provas apresentadas pelos investigadores, a promotoria solicitou a prisão preventiva de Maria apenas três semanas após o assassinato. Quando revistaram a residência da acusada, a polícia encontrou um recipiente com clorofórmio. Dentre diversas utilizações desse composto, ele também tem poder anestésico e os policiais disseram acreditar que ela usou essa substância para desacordar a vítima. Como foi dito agora há pouco, quando a Ana foi encontrada, não havia nenhum sinal de luta ou violência no quarto, nem marcas no corpo da vítima. Portanto, inicialmente, a polícia suspeitou que ela tivesse tirado a própria vida e em seguida a suspeita foi de que ela estivesse com dois homens no local. Mas agora que as evidências estavam na mesa, os investigadores apontaram que Maria tinha utilizado o composto para deixar a Ana em defesa e em seguida ela sufocou. Ela teve então todo o tempo do mundo para montar o cenário do crime perfeito. Quando foi questionada em relação ao vidro de clorofórmio, Maria deu duas explicações. Primeiro, ela disse que o produto servia para deixar a prataria brilhosa. Depois, ela alegou que fora isso, sua filha havia solicitado o composto porque tinha uma atividade para a feira de ciências da escola e seria necessária a utilização do produto. As autoridades conseguiram uma ordem para averiguar todos os eletrônicos de Maria. Os peritos recuperaram os históricos de buscas da internet e encontraram também diversos arquivos comprometedores, como os usos do clorofórmio e documentos de atestado de óbito, todos falsificados. Mesmo apresentando as provas e demonstrando as falhas no depoimento da Maria, ela seguia firme e forte em sua defesa. Ela era fria e a todo momento negava seu envolvimento com o falecimento de Ana Paz. Ela era até certo ponto bastante arrogante e debochada com as autoridades. Era evidente que ela sentia que sairia ilesa de todas essas acusações. Embora não tenha passado muito tempo desde o crime, as investigações contaram com uma vasta equipe de profissionais que reviraram a vida de Maria de ponta cabeça e muita coisa que estava escondida embaixo do tapete veio à tona. O passado dela foi aberto como um livro para quem quisesse ver. Maria Ângeles sempre se gabou de pertencer a uma família rica. Ela dizia para os amigos que herdou grandes propriedades e teve uma vida muito boa. Mas a verdade era bastante diferente disso. Seu pai trabalhou por quase toda a vida como taxista e sua mãe era dona de casa. Maria nasceu em 1968 na cidade de Seragossa. Como já sabemos essa cidade fica bem longe de Barcelona. As poucas pessoas que se lembravam dela do tempo da escola disseram que ela era uma garota arrogante petulante e muito orgulhosa. Ela nunca aceitou as condições que seus pais tinham e sempre quis roupas de marca e adorava humilhar as pessoas mais pobres que ela. Quando estava terminando o colégio ela começou a trabalhar em bares para pagar por seus luxos mas o dinheiro nunca era o suficiente e não demorou muito para ela começar a trabalhar em bordéis para conseguir mais dinheiro e viver uma vida de ostentação e luxo. Alguns anos depois quando estava em férias com alguns colegas nas ilhas Gran Canarias ela conheceu um empresário argentino bem sucedido chamado Juan Antonio Alvarez Os dois caíram de amores e se casaram algum tempo depois Juan tinha negócios no ramo hoteleiro e era sócio investidor de diversos restaurantes famosos pessoas próximas do casal diziam que Maria era uma mulher interesseira e que gastava a fortuna do marido com coisas supérfluas e fúteis e que ela morria de vergonha de seus pais e parentes seu pai já era falecido na época mas sua mãe sempre que podia viajava para visitar a filha Maria escondia a mãe dentro de casa e sempre que amigos pediam para conhecê-la ela dava qualquer desculpa e não deixava que tivessem qualquer contato com a senhora alguns anos depois o casal teve sua primeira filha chamada Carolina Alvarez o tempo passou e quando a menina estava com 4 anos de idade Antônio comentou com seus familiares e colegas de trabalho que pretendia se divorciar mas estava com medo da Maria não permitir que ele visse sua filhinha alguns dias depois de confidenciar esse desejo com seus familiares e amigos em 22 de novembro de 96 Juan Antônio foi encontrado sem vida em sua residência 3 ou 4 vezes por semana ele saia para jogar com seus amigos e naquele dia não foi diferente seus amigos o deixaram em sua casa por volta das 4 horas da tarde naquele dia e combinaram de se encontrar no restaurante às 7 horas da noite Juan era muito pontual em seus compromissos e por conta disso seus colegas estranharam quando o relógio marcou 7 da noite e ele não havia chegado quando foi 8 e meia da noite um colega resolveu ir até a casa de Juan para entender o que estava acontecendo e quando chegou ninguém atendeu a porta ele então pulou o muro e entrou por uma janela que estava destrancada mas quando entrou no quarto encontrou Juan já sem vida a notícia ganhou os jornais rapidamente e ninguém acreditava no que estava acontecendo seus familiares e amigos ficaram sem entender tudo aquilo era muito estranho para eles porque ele era uma pessoa que amava viver ele se exercitava regularmente e gozava de boa saúde ele amava sua filhinha e nunca tinha dado a entender que seria capaz de tirar sua própria vida de acordo com as autoridades a morte foi causada por um edema pulmonar sua esposa estava em viagem e voltou quando soube do acontecido Maria não demonstrou nenhum sofrimento com a morte do marido ela se mostrou calma e serena com o falecimento de seu marido ela recebeu uma herança de pouco mais de 300 mil euros um fato bastante curioso é que um funcionário da residência disse mais tarde que naquele dia a Maria tinha ligado por diversas vezes para casa perguntando se o Juan estava bem e se estava tudo ok na casa ao saber que estava tudo ok ela informava que adiaria um pouco o seu retorno tanto que ela só retornou mesmo quando recebeu a notícia do falecimento do seu esposo a polícia utilizou todas essas descobertas para utilizar como evidências contra Maria no caso do falecimento da Ana inclusive a peruca encontrada na cena do crime passou por uma perícia e foram encontrados cabelos que passaram por teste de DNA e foram comprovados como sendo da Maria mesmo sendo assim ela nunca assumiu sua culpa ela ficou firme no posicionamento de vítima e de estar sendo acusada injustamente o julgamento teve início em 20 de fevereiro de 2012 no tribunal de Barcelona quatro anos se passaram e Maria Angelis continua inabalável ela continuou negando todas as acusações e insistiu que tudo aquilo era uma grande injustiça ela acusou seu próprio advogado de ser um incompetente e despreparado para defendê-la da forma correta ela fazia declarações que não faziam sentido davam explicações que não era possível e utilizava tudo que podia a seu favor a polícia encontrou na casa de Maria também os documentos e passaporte de Ana Paz quando questionada do porquê esses documentos estavam em seu poder ela disse simplesmente que costumava fazer reserva de voos para sua amiga e quando soube que estava sendo investigada por envolvimento na morte de Ana ela ficou com muito medo e acabou escondendo os documentos em sua casa em seguida foi perguntado a ela o que seus cabelos faziam na peruca de Ana Maria disse que as duas também costumavam emprestar o objeto e por conta disso era possível que seus cabelos estivessem naquele local a acusação entrou mostrou as imagens das câmeras de segurança dos bancos onde aparecia ela usando a peruca dentro da agência bancária Maria respondeu apenas que desconhecia aquela pessoa e que não era ela neste momento foi solicitada a demonstração da reconstituição do crime de acordo com os investigadores foi exatamente assim que aconteceu na data do crime a Maria se arrumou e usando sua peruca de disfarce foi até o banco e sacou os 600 euros então ela foi para sua cidade natal recolher as cinzas de sua mãe na ida ela utilizou o cartão de débito como forma de pagamento de tudo inclusive dos pedágios para que pudesse comprovar que saiu da cidade naquele dia os responsáveis pela funerária informaram que as cinzas de sua mãe estavam lá já fazia um ano porque ela tinha morrido em 2007 de forma bastante misteriosa diga-se de passagem foi relatado que ela ficou lá entre 10 e no máximo 20 minutos em seguida ela retornou para Barcelona e desta vez ela pagou o pedágio em dinheiro para que não fosse rastreado seu retorno ela então ligou para Ana chamando a amiga para jantar e em seguida conhecer seu novo apartamento recém comprado ela queria muito compartilhar sua nova conquista com a sua melhor amiga o apartamento na verdade ela havia alugado no nome da Ana Maria então utilizou o clorofórmio para fazer a Ana adormecer e em seguida colocou sêmen em sua boca e partes íntimas logo depois ela cobriu a cabeça de Ana com o saco e lacrou com a fita cola para que ela morresse asfixiada vocês devem estar curiosos para saber como ela conseguiu essas amostras de sêmen né bom dias antes do crime Maria foi a uma casa noturna em Barcelona de peruca e pagou duas garotas de programa de origem latino-americana o valor de 100 euros para cada uma ela tinha um pedido estranho a fazer ela queria dois frascos esterilizados cheios de sêmen as meninas então foram lá para dentro e pagaram dois rapazes para fazer o serviço quando perguntado do porquê aquilo ela informou que tinha feito uma aposta com suas amigas e que precisava do material para comprovar que esteve no local apesar dos dois garotos não terem comparecido ao julgamento por terem o seu paradeiro desconhecido o DNA do sêmen encontrado no corpo correspondia ao de ambos e um deles confirmou durante as investigações a inusitada ordem que eles tinham recebido durante as investigações a chefe do bordel prestou depoimento e reconheceu Maria a acusação terminou dizendo que Maria articulou minuciosamente seu plano e tudo foi cuidadosamente premeditado e ainda agora ela não demonstrava nenhum arrependimento e parecia na verdade se divertir com a morte da jovem no dia 19 de março de 2012 Maria Ângeles foi considerada culpada da acusação de assassinato e também de falsificação de documentos ela foi condenada a 22 anos de prisão entretanto no segundo semestre do ano de 2013 a Suprema Corte alterou a sentença e sua pena foi reduzida para 18 anos de prisão já a família do seu falecido marido o Juan Antônio eles queriam que fosse reaberta a investigação em torno do estranho e inexplicável falecimento do rapaz eles inclusive contrataram um criminologista particular que apresentou um relatório no qual acusava Maria pela morte do Juan de acordo com esse relatório ela sabia que ele usava cápsulas de vitaminas antes e após dos treinos na academia e também quando praticava esportes a acusação é de que ela tenha preenchido algumas dessas cápsulas com substâncias tóxicas no dia em que viajou e deixou o marido sozinho pelo fato dela não saber qual o horário exato que ele tomaria as cápsulas ela ficou ligando para casa para saber se estava tudo bem e só retornou ao ser informada de que ele havia falecido o relatório também indica que Maria tentou resgatar o seguro de vida do marido mas não conseguiu em decorrência da natureza da morte dele ela tentou então convencer a seguradora que ele teria sido vítima de um roubo uma vez que tinham sumido da casa a carteira dele e também um relógio da marca Rolex de alto valor acontece que quando os investigadores vasculharam a casa da Maria no momento em que ela estava sendo acusada pelo assassinato da Ana a carteira do Juan foi encontrada no apartamento dela Maria Angelis Molina segue presa na penitenciária de Brians em Barcelona até hoje ela se declara inocente e injustiçada para muitos espanhóis Maria quase cometeu o crime perfeito mas agora eu quero saber o que vocês pensam sobre esse caso será que ela teve envolvimento na morte do Juan e em relação a mãe dela todas essas mortes são bastante suspeitas vocês não acham? será que ela realmente acabou com a vida da amiga ou será que ela é injustiçada como ela mesma disse? deixa aqui para mim nos comentários qual que é a sua opinião e se você chegou até aqui comigo nesse vídeo não esquece de deixar o seu like que me ajuda muito me motiva muito a continuar trazendo casos como este e deixa aqui também para mim nos comentários de onde você é aonde você mora eu sei que tem muita gente que me assiste que é da Europa às vezes você está em Barcelona e na Espanha pertinho de onde o caso aconteceu e sabe de alguma coisa que eu não contei no vídeo então deixa aqui para mim nos comentários bom pessoal esse foi o caso de hoje espero que vocês tenham gostado eu fico por aqui e até o próximo vídeo tchau tchau tchau